Bom, vamos dar o hemogárdia aqui para o gato para prevenir vermes da tarde águia e vermes do coração, né? Isso porque ele vai para a praia, né? E o peso? E o peso? Isso aí é para o esquilo. Hum, será que eu falei? Paletado. O cheiro de quê? Queiro de carnes. Queiro de carnes. Cheiro de carnes, vamos ver aqui. Devagar, vamos ver se não vai ficar bonita. Que fofinho. Fazer parecendo com a cama. Parece que ele gostou, né? O hemogárdia aqui. Um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, olha o que eu comprei para cortar essa unha. A quinta, né? Sexta. Sexta? Sexta unha ou é quinta unha? Quinta unha. É a quinta, não tem sexta. Não vai ser nesse vídeo. A Daniela Ciccarelli. Draco. Quem fez unha, filha? Spique. 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 Oxe, Mari. Acabou de pôr. Vamos dar o Endogard aqui para o Draco. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.